oi pessoal do as carneiros falando, falando, câmbio, alô alô balô e junto com o porco de calça na cabeça eita, pera aí, o porco, fala aí, você tá enxergando alguma coisa? não, vambora primeiro, eu tô no criativo, mas também eu tô usando os mods aqui a gente assim, scrap com uma creatures creatures aí, o que é que eu vou fazer? primeiro, é muito difícil, pra mim, é difícil de achar uma vila por aqui então, primeiro, no criativo, eu vou fazer uma pequena velinha, como eu sempre faço peço assim ai, desculpa nossa, a gente fazer uma vila é óbvio que eu, primeiro, vou começar com a minha casa precisar algumas coisas isso aqui e pera 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 a cadeira de alcalíptico eu tenho aqui uma casa de praia primeiro eu vou tá meio bugando assim acho que é por causa dos mods tá meio bugando assim e eu boto a casa o que que aconteceu e que tá batando os porcos ninguém mate o porco com a setista cabeça assim é uma casa muito simples e tal mas se a gente dá uma pequena reforma assim a gente vai conseguir é peraí que eu vou precisar de vidro a gente vai quebrar primeiro essa parte bem aqui e como vocês podem ver essa parte tava em cima desse pé dessa pedra da pedra pedra então eu vou quebrar também aqui e aqui e aqui vai ficar bugando mesmo então eu vou botar aqui então eu vou botar aqui e aqui isso aqui eu passo vou botar a porta eu sei que é meio chato é começar no criativo mas é porque como eu disse é difícil de outra vila e eu quero ter pelo menos umas pessoinhas pra conversar então eu vou espanar umas as pessoas mas primeiro eu sempre falo vou fazer minha casa porque se não elas ficam entrando na minha na minha casa sabe aí fica chato quebrar aqui também elas ficam me atrapalhando aí as vezes eu erro um bloco eu erro um bloco aí quando eu vou quebrar a pessoa tá na minha frente pera como é que eu faço? então 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 continuando eu acho ruim fazer a casa espanar as pessoas antes de fazer minha casa eu vou fazer um segundo andar também pro quarto vai ter uma varanda aqui então gente é melhor vocês se vocês estão no criativo é melhor vocês ah e dicas se você tá no survival é no no creatures cuidado com o javalis viu eles eles batem na gente é melhor sempre ficar de olho nos danados dos javalis que é um tinha uma bruxa na casa de doces aí tipo joão maria aí perto de lá tinha um javali uns javalis aí aí o que que aconteceu aí o que que aconteceu a bruxa jogou uma porção em mim aí o javali tava me abatendo junto com a bruxa tipo equipe bruxa e javali e eu sei que eu não sei o que eu ia dizer mesmo mas é o seguinte eu tô dando essa dica pra vocês porque é uma dica e todo mundo gosta de pelo menos uma dica né tipo sei lá alguma coisa eu vou fazer três janelas em cada lado aqui menos só na parte da frente pra eu pra eu não precisar porque assim eu posso ficar olhando mais assim eu vou fazer dois andares eu tô quebrando aqui a parte de cima da do madeira pra porque eu ainda vou aumentar essa madeira pra cima então eu tô fazendo isso aí quando acabar esse daqui que eu já tô acabando eu tô mostrando pra vocês a 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 e depois eu faço a a a a aqui na beirada e nesse escada eu vou botar um limão que é a seca e dentro e por baixo da escada eu quero fazer assim primeiro a casa e depois eu vou fazer algumas coisas depois e assim outra eu não tô querendo mobiliar a casa agora mobiliar não sei mas quero que vocês deixem um gostei vocês derem pelo menos um gostei eu vou ficar isso ajuda muito não gostei não ajuda não é muito ruim maldade com uma criança de outro oito anos e o papai ali vocês podem também esse que eu tô fazendo você trouxe dois carneiros e o e também tem um carneiro tá bem o carneiro é só do meu pai o canal apenas do meu pai eu quero que vocês olhem hoje a gente bota na provavelmente vai estar na descrição do vídeo e se vocês querem continuar pela segunda vez é um bom não é isso não dizer nada sobre isso pronto aí eu vou quebrar aqui essas aqui que aí eu vou poder botar alguma coisa aqui eu posso botar um sofazinho e na frente uma tvzinha e os é o seguinte é melhor é bom vocês fizerem então eu vou deixar um caso para os moradores que vocês vão explorar ou já tem na sua vila se tiver na vila se você achar uma vila não precisa eu achei fazer casa mas é o seguinte não sei o que eu vou falar para vocês eu vou ficar um pouquinho quieto porque eu já falei demais vou beber uma água aqui eu vou ficar quietinha eu vou ficar quietinha as vezes eu posso ficar mudando é para o survival para o criativo para o criativo para o survival as vezes mas eu não quero mudar assim é só na emergência posso deixar no pacífico também mas olha como está ficando legal aqui a casa o theta alguns então eu vou colocar uma casa pequena uma casa pequena agora tá ficando grande e eu vou fazer um tatinho um teto muito bonito assim e mas primeiro eu vou botar o espaço da varanda aqui só para porque assim eu tenho que ver o que aqueles monstros safados estão fazendo na vila porque eu tô com medo que eles batam os maradones da vila mas é enquanto assim quando a gente vai espalhando pessoas espalmam guardas também se você não quer guarda você vai ter que pegar esse livro clica na pessoa e se olha e você vai aí aí eu vou mostrar para vocês depois que eu termino a casa qualquer parte que você quiser tá bem o papai tá fazendo um vídeo do que a mary sérgio ficou engraçado uma parte que ele botou o mar aparecendo alguém perguntou o nome do cara e diz mario o cara diz mario meu nome é mario depois eu não sei se é o papai que diz aquele mario falou com o mario ele botou mas ficou engraçado ele tá então vou fazer algumas coisas no vídeo aqui uma varanda agora vamos fazer aqui as paredes eu vou botar um vidro aqui então além da varanda eu consegui ver botar aí depois que eu terminar essas paredes eu vou é aqui eu não vou botar vidro não porque não vai dar para ver porque a escada está no cantinho aqui então eu não vou botar vidro não eu se vocês querem sugerir alguma coisa para eu fazer tipo alguma tipo alguma coisa uma estrutura tipo um sim um lugar para os policiais para os guardas ficarem ou um ou um assim um cantinho ou algum tipo de coisa não sei surgiram estruturas que eu possa fazer a Aí, se vocês querem que eu faça alguma, mas agora finalmente eu vou ficar calada. Parem. Dessa vez eu tô fazendo um vídeo de Minecraft, não é daqueles vídeos que eu faço de coisas com o meu pai. É um vídeo de Minecraft, eu sou muito fã de Minecraft, mas eu tenho alguns mods que eu não tô usando. Assim, esse é o primeiro vídeo de Minecraft no canal. Por que será que eu entro? Eu tô com fio. Mas deixa pra lá. Mas talvez eu só faça esse. Mas eu vou tentar fazer em algum... Se meu pai deixar eu fazer, eu não juro fazer dias prometidos, assim. É que eu tenho muita coisa pra fazer esses dias e tal. Então, eu não juro um dia pra trazer uma Minecraft. Eu vou tentar fazer vídeos, mas eu vou perguntar uma coisinha rapidinha. Eu sei que eu tô dando muita pausa pra falar com meu pai, fazer alguma coisa, mas... É uma criança, né? O que é que eu posso fazer? Hum? Eu posso fazer, tipo... Uma série de Minecraft. Pode. Então eu não juro... Eu não juro fazer um dia prometido de Minecraft, eita. Mas... Nós vamos ter uma série de Minecraft. Eu vou ter uma série. Mas... É o segredo. Se eu... Tiver um... Um... Tipo... Tipo, eu ficar doente... Assim... Eu... Eu vou dar um tempo até eu ficar melhor. Aí... Eu volto com os vídeos. Tá bem? Então... Só falta... Fazer... Essa ponta. Nossa... Gente... Tá muito bonita. Só vou dar... Ela pequenininha... Aqui... Hum... Ah... Tira... 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 Ah... Eu... Eu dou uma sugestão bem legal pra vocês... Da... Sobre a vila... É o seguinte... Eu vou... É bem aqui... Aqui... Na cama vermelha... Cama vermelha... Coloca esta cama no chão... E um habitante próximo irá dormir nela durante a noite... É assim... As pessoas... Eu vou botar... Essas camas no... Nas casas... Dessas... Das... Pesso... Das pessoas... Finalmente... Eu... Terminei a casa... Bem bonita... Aqui... Aqui... Um telhado... Vou botar... Não... Eu não vou botar isso... Então... Ah... Aqui... O porco... O nosso porco... Querido... Do início do vídeo... Daqui... O porco... Eu vou botar a calça jeans na cabeça... Porco... Você está rolando alguma coisa? Não... Gente... Eu estou arrepiada... Eu estou com bolinha na perna... Não sei... Não sei porquê... Ixi... Aqui não ficou muito bonita... Não... Por quê? Ih... Eu esqueci de fazer janelas... Aqui... Por isso... Ah... Ah... Aí... Eu sim... Primeiro... Eu demorei para fazer esse skin... Segundo... Quem está feliz... Eu vou... Hoje... Finalmente... Tenho acabado esse skin... E começar a... Gravar... Para vocês... Eu vou botar... O Pedro aqui... Mesmo que ele não dê para olhar... Mas vai dar para olhar aqui... Assim... Vai dar... Tá... Eu vou botar... Umas lâmpadas... Ali em cima... Ou... O... Essas... Essas daqui... Vou pegar uma mesa... Essas... Essas daqui... Ó... É bem legalzinho... Esse... Esses mods que eu estou usando... São bem legais... Eles dão uma iluminação... Eu gosto de usar essas lâmpadas... Essas lâmpadas... Porque... Assim... Elas dão uma boa iluminada... E tal... São... Aqui... Acabei... Eu... Primeiro... Vou pegar... Vou pegar... A Betty... Aqui... A Betty... Essas camas... Tem a cama de carpinteiro... Também... Carpinteiro... Eu vou pegar... Uma cama azul... Primeiro... É óbvio que eu sou menina... Mas... Todo mundo pode gostar de uma cor... Eu gosto dessas cores aqui... São lindas... Mas a favorita está aqui... Azul... De noite... Eita... Esqueci... Ok... Eu vou desligar... A luz... Acordar... Eu vou ver se tem... Ah é... Eu estou no pacífico... Talvez... Deixa eu ver... Os sonhos... Não... Eu estou no... Normal... É porque... Mesmo que eu esteja no criativo... Aqui... Ó... Os mobs... Porco... Você não vai embora... Viu? Esse porco é... É... Ó... O bsomem... Eu vou jogar uns itens... Agora... Aqui... Não... Isso aqui vai ficar... A bad... Isso aqui é meio uso... Eita... Agora... Eu vou dormir... Eita... Ó... Ó... Cavalo zumbi... Eu queria encontrar um jockey... Jockey... Mas... É muito raro... De se encontrar... Eu já encontrei um... Mas... Assim... Eu não estava gravando... Eu vou ver se o lobisomem... Voltou ao normal... Como ser um homem... É muito bom... Nem o... O lobisomem da... Das historinhas... Do... 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 Aqui... O... Credo... Cachorro gigante... Gostei... Aqui... O lobisomem... Voltou ao normal... Senhor... Lobisomem... Senhor... Senhor... Você é feio... Quer falar... Eu vou deixar ele aí... Aqui... Então... Eu vou... Botar... Fazer as coisas... Imobiliar... A casa... Tal... Eu vou botar... Uma mesinha aqui... Porque... Aqui... Eu posso... Comer... Eita... Peraí... Que eu vou precisar da mesa... Para botar a sala... É um... Bom lugar... Para... Comer... Aqui... Eu vou deixar aqui... Vou botar... Do outro lado... E... Esse... Vai ficar bem bonitinho... Aqui... Shift... Para sair da mesa... Das... Cadeiras... É só apertar Shift... O que eu ia... Vou botar... Ah... Que... De... Ah... Cadê o mod... Cadê o mod... Daqui... E... Cadê o prato... Ah... Aqui... Toite... Vou botar um aqui... Eita... Tá torto... É... Na verdade... Eu vou deixar assim... Porque... A vista é beela... Mas aqui... Eu vou botar... Porque... É óbvio... Que vai ter... Alguém... Tipo... Um convidado... Ou outra pessoa gay... Não sei... Não sei... Não sei... Então... Quer ter... Daqui... Eu vou botar um sofá... Ah... Não vai ficar ruim não... Eu tô fazendo o que eu gosto... Viu... Vou pegar... Cadê a TV? Eu quero ver... Rimeu... 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 Que coisa... Mostrar... O... Rimeu... Cadê... Que bom... Rimeu... Rimeu... Tá... O programa é fechado... Já veio esse episódio... Vai ser... Nossa... Eu vou botar... A mesa... Com uma lâmpada... Aqui... E... Uma mesa... Com uma lâmpada... Do lado... Então... Vai ser... Aqui... Aqui... Vai ser... Uma sala... Eu vou botar ainda... Umas coisinhas de cozinha... Que eu vou botar... Hum... Cadê... O banheiro... O banheiro... Eu não vou fazer em casa... Eu vou fazer... Eu vou... Tentar aumentar um pouquinho a casa... Outro episódio... Aí... Eu boto mais... Coisas... Eu posso fazer... Alguma... Alguma... Coisa... Sugiram... Tipo... Um escritório... Ou... Alguma... Por aí... Eu vou botar... A geladeira... A geladeira... A gente corta coisas... E... Aqui... Não precisa de rabão... Você pode... Esquentar... Até... Nove... Coisas... E... Agora... Vamos... Lá... Começar... A... Tentar... Fazer as... Coisas... Das... Pessoas... Doer... Meio... Minha garganta... Está doendo... Um pouquinho... E... Ficou... Bebendo... Água... Vou tirar... Os itens... Aqui... Ah... Eu posso fazer... Ó... Eu vou fazer quatro casas... Se vocês querem que eu... Faça mais casas... Casas... Surgiram nos comentários Eu vou botar Se você quer que as pessoas Você tem que casar as pessoas Se você quer que eles tenham filhos Para seus filhos Terem amigos Você Você dá bolo para eles Primeiro eu vou fazer Quatro Casas Depois eu Eu vou tampar Eu preciso de um bloco Para tampar as As casas Aqui Eu pego esse anel Então vamos lá Achar um lugarzinho Aqui Na frente Vai ser um bom lugar Aqui mais ou menos É Venho aqui Está esquecida a porta Porque eu Ah Você não pode dar É Você tem que pegar É Porque Assim Você Eu sei Parecem camas normais Mas você não pode dormir Nessas camas Você não pode usar Essa cama Está bem? Então eu vou tirar A porta Daqui Ih Guarda Pode sair Aqui eles não dormem Viu? Eles ficam acordados De noite Senhor Essa casa Não é sua Agora você vai embora Show Chega Para contratar Para você Você quer aqui Os guardas Especial Contratar Uma hora É me seguir Me siga Agora Se ficar parado Eu vou te Lançar um olhar Manígno Especial Ah Dá para ver Seu inventário Tá Especial Demitir Vai embora Bora Nunca Não Não Ai Ufa Vamos ver Se não sai um guarda Senhor É um sacerdote Muito feio Valéria Valéria Seria muito mais linda Do que esse homem Olha Ele é baixinho Gente Eu vou me dar Um toque Nesse cara Um toque Ai ai Eu vou chorar De rir Eu estou quase chorando De tanto olhar Para a tela Você não pode Ser um sacerdote Norte Não Eu só quero Nem a pau E ela não vai ser criança Você vai ser Um cara Mineiro É Pode ser E você Pode ser uma criança Você tem que ser uma mineira Mineira Padeira Nossa Ó Tá bonita Você tem que aumentar Próximo Você aumenta Dá o tamanho dela Deixa eu ver Qual é a altura dela Perfeito Perfeito Factor Menos 2 E você Tá Você vai Você vai Por que Pra cá Olá Valérie Você desviar Pra ele Você tem umas pelas pelas Ó Você se deu bem Agora Eu te dou Isso E ele Não fica casado com ele Ele fica Casado com a Valérie Valérie E ela fica Casado com o Vincent Vincent Tá Agora Vocês Vão dormir Aqui De noite Eu Eu mostro O Onde Eles Eu mostro Onde Onde eles Dormem Olha Viu Viu Mindo Ó Que fofo Essas carinhas E ela 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 Tá pesado Os caras Os balas Esqueci Ou 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 Você É Ó Tá Terá Você Contratar Uma hora Você Me Siga Aqui Ó Meu Siga Quem vai ser Sua casa Vem Fica Parada Marca Casa E Spalma Aqui Na noite Você Vai Spalmar Aqui Gente Isso Que Gostoso De apertar Tá Especial Demitir Pronto Tá Demitido Homem De Malero Caldo Gente Mas O que eu acho Fofinho É que As pessoas Dormiam Em pé Sem Vão Dormir Senão Não Fica De Dia Nunca Nunca Mó 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 Vambora Vambora Eu Vou Me Mir Vai Ah Eu Bebe Agua Agora me mexer, sacode, eita, eita, o que tem na geladeira, nada, nada, não, 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 não Deus, meu Deus Caminhos Fica Ae, para Pode ser o açougueiro Tu vai ser um 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 ferreiro Gente, eu já já vou encerrar o vídeo Pra ver como é que ficou Tá bom? Ferreira Tá, conversa em Escote o ferreiro Um Um Pede Quente Quente perto Já sei Não, não vou fazer isso não Não sou mãe dela Mas Mas Tá bom? Um 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 Hora Um tchau pessoal, eu queria pedir pra vocês deixarem um gostei, se inscreva no canal, por favor, faz isso por mim, eu sou fofa, faz isso, tchau, bye bye E aí